Olá, 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 bom dia, batalha de boa noite, queridas almas infinitas de luz, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao Espaço de Gratidão para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador e quântico integrativo, eu, Araculita, sou o fundador e idealizador aqui do Espaço e vamos para mais uma semana de leituras coletivas e intuitivas para o signo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever no canal seguir a gente em todas as outras redes sociais também, afinal, quando você faz isso, você contribui de alguma maneira com o nosso trabalho e essa mensagem também tem maior possibilidade de chegar a mais pessoas e isso é muito importante porque a ideia do Espaço, a ideia do meu trabalho é levar para o máximo de pessoas possíveis uma mensagem de força, fé e esperança, de luz, de amor, de cura, de paz e de prosperidade e aqui você encontra as melhores orientações e direcionamentos através dos oráculos do Tarot do Baralho Cigano vindas do mundo espiritual bom, como é que vai funcionar a leitura hoje? nós teremos a opção número 1, a Pedra da Lua com o Tarot Shadowscape, que é o Tarot das Fadas e a opção número 2, nós temos o Silício de Arco-Íris com o Tarot Hermético para quem tem interesse aí em adquirir os decks, né, às vezes você gostou dos decks e quer comprar aqui na descrição tem o link para você clicar e adquirir esses decks e comprar na descrição também tem os dois e-books de Animal de Poder para colorir que a Xuliana lá do Aço Brasil Atro Brasilis produziu para todos nós e tem também o link para compra, para aquisição do e-book de manifestação através da lei da atração criada pelo seu astroquião, canal parceiro aqui do Espaço Gratidão então não se esqueça de se inscrever também no Atro Brasilis e lá no seu astro dia 27 de setembro tem o curso de Reiki nível 2 se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição, essa é a sua oportunidade para avançar expandir um pouco mais a consciência, conseguir de repente enviar Reiki para a distância para pessoas que não estão perto de você, claro, se você já for um Reiki ano 1 se não, tem que fazer o curso de Reiki 1 primeiro, ok? é o seguinte, a comunidade continua de pé, quem é membro da comunidade, lembrando que não paga nada para fazer parte da comunidade, tem acesso a conteúdos exclusivos e tem também descontos exclusivos inclusive nesse curso de Reiki 2, e caso você queira participar de um ritual coletivo no dia 10 do 10, nós vamos fazer uma mesa radiônica da Roda da Fortuna para que a gente transforme radicalmente algo em nossas vidas vou divulgar mais informações ao longo dos dias, mas já vai se preparando porque teremos uma mesa radiônica coletiva com um preço super mega, hiper, ultra acessível te vejo lá e bora lá, sem mais delongas, vamos começar suas leituras, bora! peixe, para você escolher a opção número 1, a pedra da lua, bora lá! temperança rainha de espadas cavaleiro de pentáculos no fundo do deck nós temos uma rainha de ouros e no fundo do deck um quarto de paus interessante peixes, porque aqui a gente tem a temperança falando da necessidade de alquimizar algumas energias de ponderar, de equilibrar, de curar algumas coisas e a rainha de espadas com o cavaleiro de ouros o que que me mostra que rainha de espadas é aquela coisa de ter uma conversa séria tomara vai ser uma objetiva, né? direta, assertiva o cavaleiro de ouros fala de resolução de pendências resolução de assuntos mal resolvidos mas o cavaleiro de ouros também às vezes fala de uma espera para algo se concretizar ou algo chegar no entanto, eu só trouxe essa perspectiva para que vocês consigam raciocinar junto comigo afinal o objetivo é esse, tá? para vocês entenderem também o que que está acontecendo? para que que nós estamos trazendo as informações? aqui há uma necessidade de você conversar com alguém há uma necessidade de você resolver um assunto pendente com alguém pode ser que você precise resolver alguma coisa com um ex falando, né? de... de colocar os pindos nos riscos de colocar um ponto final definitivo e assim, concreto podemos estar falando sobre você precisando conversar com seu chefe com a família algo aí que não está bem resolvido não está firme, vamos dizer assim precisa ser resolvido para alguns pode ser que né? você esteja esperando algo de alguém seja afetivamente, amorosamente, seja profissionalmente tá? e o negócio está demorando e é o caso de você alquimizar essa energia e ir lá e conversar firme e objetivamente com essa pessoa e eu vou dizer para vocês que o resultado vai ser extraordinário rainha de ouro, os quatro de paus confia no seu potencial e vá porque nós temos uma resolução nós temos uma conclusão se a sua ideia é ir conversar com uma pessoa para colocar no ponto final para você liberar para você encerrar esse vínculo e conseguir seguir em frente você consegue se o seu objetivo é ir conversar com uma pessoa que você gosta ou que você está querendo, por exemplo, o seu chefe sobre um aumento que está demorando para chegar é êxito vocês conseguem entender? eu vejo vocês começando logo aí ó que traz uma alegria enorme para o coração de vocês que faz o coração transbordar de alegria e para muitos aí a intuição já grita não deixe o passado te atormentar te amedrontar é hora de você resolver é hora de você colocar os pindos nos is tá? para de esperar é hora de ação tá? então presta atenção e se você vai ficar por aqui gratidão deixa o seu like comenta, compartilha, ativa o sininho se inscreve no canal segue a gente nas outras redes sociais nos vemos na semana que vem você vai ficar comigo bora para a leitura número 2 para você que escolheu a opção número 2 silício de arco-íris bora lá cavaleiro de espadas 6 de copas 10 de ouros 5 de paus e embaixo de 5 de paus a gente tem o julgamento uau gostei dessa energia peixe tem alguma energia muito veloz aí no quesito comunicação no quesito convite é no quesito notícias tá? que chegam para você que exigem de você uma decisão um posicionamento mas que provavelmente para muitos aí a princípio você vai ficar indeciso ou inseguro quanto ao que fazer isso provavelmente ou está relacionado a algo de família do passado né a alguma questão a ser curada referente a família no passado ou para alguns é relacionado a um ex ou uma ex que volta um passado que volta o fato aqui é que de qualquer forma nós temos aqui uma grande realização para você nós temos aqui uma grande prosperidade o 10 de ouro é você realmente feliz com a resolução é você feliz com o que você consegue alcançar por que que falei para vocês de confusão ou indecisão uma por causa do caveiro de espadas e outra porque aqui né algum de vocês já já estavam muito confusos ou conflituosos em relação a esse passado seja esse passado de família seja esse passado né de amor esse ex ou essa ex que volta existia um conflito uma confusão existe uma dúvida existia um questionamento né e esse questionamento acaba depois de de que isso acontece muito de vocês inclusive já estavam de certa forma esperando isso essa esse conflito essa indecisão essa insegurança ela vem muito porque talvez vocês esperavam mas não acreditavam que fosse voltar que fosse acontecer e aí nós temos cinco de pau julgamento e o três de copo né estamos falando aqui de um retorno de uma reconciliação assim ó que traz muita comemoração muita celebração seis de ouro muita reciprocidade muita abundância muito sucesso ai de espada né estamos falando de um novo começo aí muito positivo estrela mundo só tem que estar positiva depois aqui nós estamos falando aqui de alguém que volta renovado renovada alguém que de repente percebe alguém que errou com você seja esse alguém em família seja esse alguém né um ex ou uma ex pergunta pode até ser talvez um trabalho né você que gostaria de ser chamada de novo você esperava mas não acreditava e de repente chama agora essa lição vem também por causa de assuntos mal resolvidos dentro de você relacionado a crianças alimentantes que foram impressas no seu inconsciente durante a sua primeira infância né pra muitos aqui a gente vai ter até uma espécie de cura da criança interior que o 10 de ouro o 10 de ouro não vem pra quem está doente vem pra quem está curado pra quem está né vem trazendo prosperidade resultados realizações então se prepara porque essa dúvida esse questionamento sobre esse passado né ela acaba acaba é lógico vai depender de você da escolha e da decisão que você vai tomar mas ele acaba ok? deixa seu like comenta compartilha ativa o sininho se inscreve no canal segue a gente nas outras redes sociais nos vemos na semana que vem na nossa gratidão arroba